Bom dia, bom dia. Hoje nós teremos aula de geografia. Estou aguardando, então, os nossos alunos entrarem aí na nossa aula. Vou dar o tapinho para que eles entrem. Estou aguardando, então, os nossos alunos entrarem aí na nossa aula. Bom, ninguém entrou aí, né? Eu vou fazer hoje as correções da página 15, 16, até o final deste capítulo, tá? Então, como ninguém entrou, eu vou fazer as correções sozinha, tá? Então, atividade número 1 da página 15. Quais são os eventos apresentados no mapa? Por que o uso da expressão corredor chinês? Então, o mapa destaca as riquezas minerais, a energia, a infraestrutura e mortes em zonas de conflito, né? Da democracia do Congo, o antigo Zaire. Entre as riquezas estão o diamante, o ouro, o urânio e o coutã. Corredor chinês citado é um título que se refere à criação das rodovias e ferrodovias ligando as reservas do país aos portos do Pacífico, via Tanzânia e no Atlântico. Bengala e Angola. Tais ligações vêm sendo criadas para viabilizar a exportação de recursos naturais na China. Certo? Vamos lá, então. O mapa destaca. As riquezas minerais e energéticas, vírgula, infraestrutura e mortes. Em zonas de conflito. Na República. O Congo. O antigo Zaire. Entre as riquezas estão o diamante. Vírgula. Ouro, urânio. O corredor chinês citado. É o título que se refere à criação das rodovias. Ferrovias. Ferrovias. Ligando reservas do país a pontos do passivo. Então, a número 2. Em sua opinião, o que explica a presença chinesa na República Democrática do Congo, RDC? Então, os chineses vêm investindo fortemente no continente em busca de minérios, petróleo, para abastecer a sua produção industrial, tá? Os chineses vêm investindo fortemente no continente em busca de minérios e petróleo para abastecer a sua produção industrial. Quais são os eventuais impactos na exploração dos recursos do RDC? Então, o corredor chinês e a intensificação da exploração das riquezas se dão em faixas de florestas tropical. e savanas. O que pode gerar devastação. Bom dia, Manu. Bom dia, Manu. Bom dia. Bom dia. A prof já está lá na página 16, tá? Estou fazendo as correções aí, já que não tinha entrado ninguém, tá? Então, lá no chat, vou postar novamente no chat lá, porque você entrou agora e não vai aparecer. Só vou terminar a número 3 aqui, que eu estou digitando, e já posto novamente a 1 e a 2 lá, tá? Então, eu estou lá na número 3 da página 16, viu? Tá bom. Vou gerar impactos. Bom dia, Flora. Bom dia, vocês estão juntos aí, é? Aham. Impactos no meio ambiente, tá? E risco de superexploração de trabalho, incluindo trabalho infantil. Você perdeu a aula da semana passada, né, Manu? Ela está pegando a poesia, só um por favor. Tá. Ó, eu postei a 3 da página 16 aí. Vou postar agora as outras duas que eu já tinha postado. Tá. Tá. E vou dar um tempinho, então, pra vocês copiarem, tá? Tá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Ou seja, existe uma mistura enorme aí de povos dentro deste continente. Aí nós vamos às perguntas na página 18. Então, a primeira pergunta aí fala assim. Oi, Luiz. A primeira pergunta aí fala assim. Com base nos mapas da página anterior, produzo um parágrafo relacionado às causas dos conflitos políticos no continente. Então, aí vocês vão produzir um parágrafo só, quer dizer, duas, três linhas, falando sobre essa quantidade de povos que vivem dentro do continente africano. Então, os mapas refletem a diversidade étnica de povos, de culturas dentro do continente. E a artificialidade, então, das fronteiras, né? A pouca proteção que existe para esses povos dentro do continente africano. Então, essa resposta aí seria pessoal de vocês, tá? Eu vou fazer uma resposta minha aqui, mas vocês fazem a de vocês aí, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Alícia, eu tô dando aula? Alícia, eu tô dando aula? Ai, filha, não tem espaço aqui pra você ir. Alícia, eu tô dando aula? 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 Obrigado. Eu coloquei aí a minha resposta, tá? Você fez a sua, Manu? Oi, Pró, que eu tô terminando. Então tá. Eu vou lá pegar mais pintada. 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 Então eu busquei lá na internet e coloquei uma resposta aí para vocês Então Mali, que é um país, é tomado por vários conflitos Vários grupos armados encontram-se no país e realizam diversos ataques Gerando uma crise humanitária O governo é culpado por discriminar grupos minoritários Que alegam ser marginalizados As revoltas desses grupos acontecem nos anos de 1962, 2000, 2006, 2012 O deitor de Mali, já existe uma missão de paz da ONU Por meio da operação da Organização das Nações Unidas De estabilização multidimensional integrada no Mali Então essa aí é uma das revoltas que aconteceram lá Mas se vocês quiserem, vocês podem pesquisar outra, tá? Vou dar um tempinho para vocês copiarem ela Certo, Manu? Certo São bem extensas as respostas de vocês, esse bimestre Pois é, enorme Grande, grande Professora, você acha melhor eu tirar a frente da tela e copiar depois e continuar a aula? Eu acho que vai ser mais fácil Mas e depois... Porque quando... Depois você fala que horas, depois que eu sair Isso, porque não vai ter outro problema Não, porque o Thiago não tá subindo essas aulas Tá dando um problema lá no canal Por isso que eu tenho medo de vocês esperar E depois vocês vão conseguir pegar essas respostas Ah, então tá bom Eu vou terminar aqui Né, vamos devagarzinho Só tem vocês dois hoje mesmo Não tem problema não Só Pronto Então tá Tchau 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 Pronto, pronto Pronto Vamos lá então Número 3 Também é grande, tá? Meu Deus Vamos lá, Esquim Eu vou perder 50 Que apresente e diferencie características importantes Da África Árabe e da África Subsaariana Vamos lá então, tá? Eu vou digitando aqui no chat e vou falando Assim você já pode começar a copiar aí, certo? Tá bom A África do Norte A África do Norte é composta De países com população Populações, desculpa Islamizadas E associadas ao comércio No Mediterrâneo E nas caravanas Nas caravanas Pelo deserto do Saara De forma geral Vírgula Tem hoje indicadores sociais melhores Que os da África Subsaariana Subsaariana Mas alguns deles Passaram Por forte crise política Em meio à primavera árabe Já a África Subsaariana É composta É composta Pelo domínio de florestas E savanas E savanas E também Foi palco De portentosos Reinos e impérios Como Bantu Ioruba Songhai Gana E Mali É a parte da África É a parte da África Que mais sofre Com a fome A subnutrição E o abandono Do apoio político Aí é continuação Porque não coube lá Dá um tempinho aí Quando você terminar Você me avisa Tá 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 Aí oh Tá Aí oh Tá Tá Tchau. 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 Pronto, pronto. Pronto. Ok. Agora é a parte mais simples, né? Dentro das questões de vestibular na página 19. Certo? Então, número 1 aí. Tudo de uma guerra civil que perdurou em 1983 até 2005, quando foi assinado um acordo de paz e determinado um plebiscito sobre o futuro político em 2011, nascia aquele que atualmente é o mais novo país do mundo. Com 193, membro da ONU, né? No 63º, né? O trato se dá, qual é o país? Então, a alternativa correta é a letra D. Beleza. Letra D aí, estudando. É porque vocês perderam a aula passada. Daí vocês ficam meio fora do... Aí, número 2. No mapa abaixo estão indicados por números 3 países do continente africano. Letra D, tá? Número 1. No mapa abaixo estão indicados os números de 3 países do continente africano. Assinado a alternativa que apresenta corretamente a localização e características desses países. Então, o correto é a letra C, tá? Organizados por portugueses, enquanto a África do Sul integra o grupo dos Breaks. País da África austral, que se tornou independente em 1975, após séculos de colonialismo europeu. Alice, para de gritar. No período posterior à independência, a terra passou a ser propriedade do Estado, com o predomínio do uso pela população japonesa e com forte participação das mulheres na produção agrícola familiar. Em 1976 a 1992, venciou intensos conflitos produzidos pela guerra civil, envolvendo dois grandes, dois principais grupos armados. Então, o texto acima fala de Moçambique. A faixa destacada no mapa está referente à letra A, o território conhecido como Chahel, que possui baixos índices pluviométricos, ou seja, chove muito pouco, com incidências de secas e causas estruturais de crise alimentar, desnutrição em centenas de milhares de crianças, além de diversos conflitos religiosos e étnicos. Número 5. O relato a seguir é parte da biografia de um homem que passou a infância em Mali. A alternativa correta é a letra B. Se eu for ler todos os textos ali, não vai dar para a gente corrigir nessa aula. A presença dos soldados africanos nos conflitos contribuiu para o questionamento do mito e superioridade do homem branco. Número 6. Aí tem um texto. Considerando essa epidemia e as condições geográficas das regiões onde ela se origina, podemos afirmar que a falta de meios de ações preventivas, assim como a assistência nas concentrações urbanas dos países do oeste africano, aumenta o risco da pandemia ganhar outras localidades no planeta. As sete, tem um texto. É uma música, tá? Nesse poema, o líder engolano Augustinho Neto, de 1940, evoca o objetivo de... Letra E. Conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. Oito. Com base no texto, a favorecer o contrato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência de escravidão no Brasil tornou-se possível a... Tornou possível a... Ah, isso aqui é fácil. Letra A. Formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Nove. A referida lei aponta um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Resposta correta, letra E. Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Dez. O projeto ambiental do país que proporciona a seguinte consequência regional de ata. Letra E. Evita a expansão e a... E onze. Com base no texto, uma característica sócio-espacial e um consequente desdobramento que marca o processo de opção do Estado Rural na África, subsahariano, foram, letra E, concentração das áreas cultiváveis e exportadoras, aumento da ocupação da população sobre o território agrícola marginais. Eita, nossa, a gente já está na próxima pochila. É, acabamos o primeiro que fala sobre a África e a gente terminou. Agora a gente vai falar sobre... Tensões políticas, né, disputas territoriais, né, conflitos no mundo. Aproveitem as últimas duas apostilas fininhas de vocês que vem a pôr o negócio. Tá indo rápido, hein, professora? Tá andando rápido. Aí vocês avisem lá no... É porque vocês perderam a aula passada, né? É ruim vocês começaram e depois vocês não assistiram. Avisa lá no grupo que tem que pegar as correções com vocês. Vocês dois, porque não... O Tiago não está conseguindo subir as aulas, então... E eles precisam estar com a pochila completa. E essas respostas são grandes. Vocês viram aí, né? É, são enormes. São enormes, tá? Mas então tá, por hoje seria isso. Então vou colocar alguém aí pra vocês, tá? Se preparem aí pra próxima aula de vocês. Então tá, obrigada. Tchau. De nada, tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau.